Boa noite. Estou de volta. Obrigado. Desculpa aí da interferência aí, voltei novamente. Os erros, às vezes, ajudam a nós a criar e melhorar nosso padrão de conhecimento. Não é? Então são 17 horas e 6 minutos no momento, dia 30 de outubro de 2017. Eu já tinha dois influentes aí comigo, espero que retorne. Vamos ver aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Colocando aqui, muito obrigado. Como houve esse... Como houve esse momento aí de falta da internet, caiu? Porque, na verdade... O Marcelo Sampaio... Boa noite, Marcelo Sampaio. Estamos juntos. Eu espero lhe agradar e agradar a todos. A gente é aí, qualquer coisa que precisar e coisas que poderão nos ajudar, tá bom? Então, eu quero dizer que... Bernardo, né? Esteve comigo agora na live, agora dois segundos atrás aí. E caiu, né? Opa! Obrigado. Deus abençoe. Estamos juntos. O Fábio Bernardo esteve comigo aqui. Eu estarei na casa dele logo de novo. Vou dizer logo, não é? Obrigado a nós. Nós todos. Um nível. Um nível ficado. Então, eu quero dizer... O Fábio Bernardo esteve agora há pouco aqui na live. Ele vai aparecer aí, porque deve estar online, não é? A minha internet caiu e ela mesmo se desligou, né? Se desligou e apagou tudo e pronto. E não quer saber de nada. Não quer conversa. Bom. Vou dizer que aconteceu isso, né? Mas aconteceu. O Fábio Bernardo estava com nós. Já vai estar novamente, creio eu, né? Talvez. E ele estava agora há pouco com nós. Ele tem o canal lá, né? Construindo nossa casa. Construindo nossa casa. É um canal excelente. Eu estarei lá naquela... Em Campinas, né? Campinas. Eu sou aqui de Pirituba, São Paulo. Estou pertinho de Campinas. Não estou longe, não. E estou aqui convidando os amigos, né? Aqueles inscritos nossos. Aquelas pessoas que trabalham com... O que está próximo do amigo e próximo a mim aqui, né? Que... Marcar um dia aí, por exemplo, para fazer uma super visita para o Fábio Bernardo. Tá certo? É que ele vai estar com nós. E... Estou aí falando mais nele. Tá certo? Que... É... A live que passou agora há pouquinho, não é? Vamos ver como que ela está aqui. Que a internet desligou e me apagou, não é? Deixa eu ver como que ela está aqui para me dizer o que realmente... Ah, sim. Beleza. Aqui é... Desligado, né? Foi nove minutos somente que eu tive. Eu tive tempo meio de dar boa noite. Temos lá 4 likes positivos, 0 negativos, graças a Deus, os maus. E 11 visualizações, faz 21 minutos, né? Que saiu essa primeira, essa... Que eu fiz aí rapidinho, não é? A energia terminou, a... Ficou e me apagou. Eu tenho... Eu tenho... Vou dizer para vocês aqui, porque vai funcionar um negócio aqui. Tem um vídeo aqui, é de 1 a 7. 1 a 7. Útimo. Porque, na verdade, o 7... Vai ser o... Eu vim fazer essa live agora. Porque... Eu deixei... O último, né? Que eu... Eu mandei todos aí para... Mais uma... Paloma Cetriana, né? Não vai bater nela, né? Vamos esperar que bata. O que nós precisamos é de mulheres forte, forte, fortemente armadas. Vai lutar aqui, ó. Então eu vou começar com o primeiro, tá certo? Já... Usá-lo... Tira aqui, deixa ver se ele vai funcionar. Tira aqui. E aí... E aí... Aí... Isso é melhor para mim. Estou com o nosso. Obrigado a quem está chegando. Para assistir. E obrigado a todos. Tá bom? Não esqueça. Quatro, canal Marcos Mestre. Canal 1, Marcos Mestre 1. Canal 1, Marcos Mestre 1. Marcos Mestre 1, Marcos Mestre 1. Marcos Mestre 1. Marcos Mestre 1. O expressante canal 4. Os 4 mestres e seus amigos, certo? Quanto me ajudar... A briga por esse canal. É o negado do Marcos Mestre que ficará. Todos os homens de bem. Tá certo? Aqui, deixa ver se vai me sair aqui. Mas já parece que não vai me sair. 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 Olha aqui. Vou para o primeiro vídeo aqui. O que será? É o primeiro... O primeiro vídeo, certo? Porque... Eu olho até o... A internet que a gente guiar... Agora vai. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Aê. Aê. O primeiro vídeo... O primeiro vídeo... O primeiro vídeo... O primeiro vídeo... Obrigado a todos... Mas... Mas... Todos nós estamos com você... A família... Para a nossa também... Que está fortalecida, certo? E... O primeiro vídeo... Não é possível, né? Pois é, tudo bem. Amém. Agradecer também ao Miss Amor, verdade amigo Marcos, sucesso sempre, eu que te desejo. Um forte abraço e eu fico com Deus ao Miss Amor. A Miss Amor é uma pessoa extremamente, né, valha e merece todo o nosso respeito. O homem que vem devagarzinho aí, vagando os seus... Hoje está aí com o furo na garrafa aí, né, com o trego aí e muitos outros... Só ele que tem e me deu aí esse carinho aí, inscrevendo no meu canal aí, aí essa semana e eu fico muito agradecido. Até então, fiz até um vídeo pra ele aí, uma live pra ele especial aí, que é uma das anteriores, Miss Amor. Cara, ele é espetacular, né, super espetacular. Coroa, né, Coroa, igual o Marcos, mestre. Cheguei devagarzinho, 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 eu cheguei. Primeiro vídeo. O meu novo Júnior comentou. Vamos ver aqui. Vamos ver o que ele comentou só aqui, depois eu vou puxar o vídeo lá, que eu quero fazer direitinho. Paredes em bloco, certo? É onde eu colo os blocos de... Desde uma década atrás, não é? Eu colo. Em 2012. Em 2012, eu fiz uma obra, chama-se Construindo... Um colégio, quer dizer, não é construindo. Eu até construí na minha casa, lá do Flávio Gernardes, na cabeça. Ei, Flávio! Beleza! Motaço! Alagoas, Maceió. Tamo junto! É vosso! Vocês criaram o nome, somos pertencentes a vocês. Marcelo Sampaio. Ah! Beleza, beleza. Alagoas, Maceió. Um abraço aí a todo o norte e nordeste. Com nós. Obrigado. Um abraço a todos. Aqui. É. A saber, né? Tá. O bate-papo aí. As pessoas que estão, que conversamos, estarão lá no comentário, certo? Acabou tudo aí, a gente coloca lá embaixo e vai ficar gravado aí nesse vídeo, tá bom? Obrigado. Os meus amigos especiais hoje, nessa live, né? Então, eu quero dizer, eu fiz um desembroco. Quer falar pra vocês aí que vão me ouvir. Eu fiz o colégio fazendo arte aqui em São Paulo e no Brasil. O ponto lá foi feito de metro quadrado. Era doze, doze metros por oito. Fizemos vão de oito metros livres, não é? Até então, foi posto, trilista de ferro, canaletão em cima, que, na verdade, era uma escola, não é? As decisões da sala foram feitas tudo em comum. Tá certo? Tá certo? Eu coloco um passo de quatro metros de altura, todas as eras, quatro metros de altura. Super resistente. Gente. Tá certo? É. Foi em dois mil e doze, né? Já fazem cinco anos. Então, foi uma das obras aí pioneiras, né? Eu creio que no YouTube é só eu que faço esse tipo de trabalho aí. E as pessoas, é, é, pelo fato que eu criei a tradição em dólar. Então, eu quero, ou seja, é passo a passo, não é? Eu quero apenas, é, falar o comentário e vou abrir o vídeo para me comentar o vídeo, tá certo? Porque, na verdade, é, essa filiação tem muitos, tem muitos, é, fatores ainda para ser.